Então pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje vamos fazer um vaso para bonsai ou então para rosa do deserto, nesse tipo aqui, nesse modelo. Gostei muito desse modelo, espero muito que vocês gostem também, certo? Então para mim fazer esse vaso aqui, eu precisei de uma garrafa, um garrafão desse de água mineral, grande de 20 litros, se não me engano, 20 litros, né? Aí eu tirei só duas partes dessas, cortei, cortei aqui e aqui, aí ficou assim, certo? Aí depois eu dei outra cortada aqui, com a tesoura, depois que eu cortei tudo, aí fui ajeitando com a tesoura, porque só com a faca não resolve, depois passei a faca aqui e ajeitando com a tesoura, certo? Para fazer a forma, aí agora o que é que a gente faz? Com o durex, corta aqui a ponta, essa parte a gente une, as duas partes aqui. Prendemos aqui, ó, e agora passamos o envolvendo ele aqui, ó, para não soltar. Aí fica assim, certo? Quem quiser untar com óleo, óleo de casa mesmo, óleo caseiro, alguma coisa que dê para sair com facilidade, certo? E aqui tem a menina para essas aqui todas aí. Fui quatro dessas aqui, ó, de areia para duas de cimento, certo? E água, e vou fazer agora a massa e volto com ela pronta para mostrar a consistência da massa como ficou. A consistência dessa daqui, ó, da massa meia farofada, certo? E agora, vamos começar a preencher a nossa forma, ó, começando por aqui, ó. Não começa pelo fundo, não, começa logo a encher nessas partes aqui. Ó, pessoal, tem que lembrar. Que a gente não começa pelo fundo, mais uma vez. A gente tem que começar preenchendo esses anéis aqui, ó, certo? Então, essa mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Ó, pessoal, já passando o pincel. molhado, molhado, aí vem só acertando, ó, com essa pazinha que a gente já fez aqui no canal, certo? Aí faz o furo aqui da drenagem, ó, né? Eu vou fazer só um. Aí vocês podem dar fazendo o quanto vocês quiserem, certo? Reservar aqui. Aí com os pezinhos, ó, eu peguei essas bandejas de fazer, botar água, fazer gelo. Aí peguei a massa, amoleci um pouco, aí fui enchendo aqui, ó. Pronto. 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 Ó, ó, pessoal, já tem essa aqui pronta, ó, como fica quando a gente tira, ó. Quem quiser que fique assim, tudo bem, mas eu quero que fique lisa ela, certo? Aliás, ele e o vaso dentro, ó. Tá muito bom, ó. Os pezinhos, ó. Fiz os quatro, já tinha pronto aqui. Aí o que é que eu fiz? Coloquei aqui cimento, um copinho desse aqui de cimento e meio de cola, certo? E agora eu vou virar aqui o vaso. Primeiro, vou umedecer aqui aonde eu quero. Primeiro, que fique os pezinhos. Moe também com o pezinho, certo? Aí agora eu vou amolecer essa massa aqui, pra ficar um mingauzinho, pra poder dar uma camada aqui, ó. Dá uma pincelada aqui, pra tirar mais esses buraquinhos que ficou. Agora vamos umedecer aqui, ó, a nossa peça. Olha aí a caldinha, ó. Oi, oi, oi. Então, pessoal, essas... Essa natinha aqui de cimento, passe de três a quatro vezes, esperando de uma secagem para outra. Quem quiser passar por dentro também, para impermeabilizar, é melhor ainda, certo? Eu não faço nos meus e minhas plantas não morrem, fica tudo lindo, certo? Eu também não levo para a cura e também até hoje não tive problemas nenhum com minhas plantas, graças a Deus também, certo? Mas isso é a gosto de cada um. Então, o vaso é assim, certo? Espero que vocês até agora tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Deixe um joinha para mim, para a gente aqui, para fortalecer mais. E compartilha o vídeo, que é muito importante. E vamos esperar essa peça secar e pintar elas. A peça secou, então eu resolvi desenformar, tirar essa peça aqui com vocês, certo? E ela fica assim, certo? Aí depois vem com a lixa, então com a faca, vai tirando aqui as imperfeições, certo? Aí passa uma latinha de cimento e faz aquele processo que tem lá no início do vídeo, ok? Então pessoal, olha só, já finalizamos aqui nossos vasos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação, que é muito importante, viu? Para vocês serem avisados para novos vídeos aqui no canal. E comenta lá embaixo se realmente vocês gostaram da dica, certo? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo, beijo.